Recado do telespectador. O que temos para hoje? Por exemplo, porque ontem eu falei de pernilongo. Aí chegaram mensagens sobre pernilongo lá no meu Instagram. Ó, acabou esse negócio de pernilongo. Inclusive, essa noite eles não apareceram lá em casa não, hein? A pergunta que o Lamoni pediu pra fazer. Choveu aí, onde é que você tá? É pra falar isso, onde é que você tá? Onde é que você tá? Choveu aí? Ô, Bebiano, tem alguma pergunta pra hoje, pro WhatsApp? Tem não. Bebiano não quer que você fala nada. Só manda sua mensagem. DDD3399111443. O que é que você pode dizer? O apresentador é nota mil? É Lamoniê? Sim! Pode falar. A equipe é boa? Ah, há outro. Quem que tá usando gatinha é que essa compromete a qualidade da equipe, né? É. Vamos, telespectador! É interatividade, é infotenimento, é informação e entretenimento. É a nova categoria jornalística, sabia? E o Balan Geral, ele é mais que um jornal, ele é uma revista. É! Boa tarde, Nico! Sou a Wanda! Ô, Wanda, eu tô aqui daquele jeito, Wanda! Sou a Wanda de Patinga! A Wanda? Ué, e Patinga tem praia? Ah, não! Não é não, ó. Não é lá, não. Turmiritinga tem praia. Praia indo já, ó. Respeita a Turmiritinga, rapaz! Estou aqui ligado no jornal. Manda um abraço pro meu... Para o Paulo de Taça, onde eu trabalho. Falei, o meu aqui não tem nada de meu aqui não. Deixa eu ler de novo esse trem aqui. Ô, Paulo de Taça, não sei o que que é, que não quer que é. Eu vou falar de novo. Estou aqui ligado no jornal. É só isso aí, ó. Manda um abraço para o Paulo de Taça, aonde eu trabalho. É só isso? Negócio de meu, Paulo de Taça. Tem isso aqui não. E sobre o Turmiritinga, na manhã, recebi um convite pra ir lá. Diz que é pra eu ir pregar numa sexta-feira lá. E vai ter um churrasco antes do culto. Falei, ó, que conversa é essa? Ah, churrasco antes do culto. Eu encho. Hã? Que doido, opa. Churrasco é depois do culto. Eu nunca vi isso, não. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Estou ligado no seu programa. Sou Rosângela de Cafelândia. Zona Rural de Itambacuri. Cafelândia. Por que você acha que ela chama Cafelândia? Cana-de-açúcar não, rapaz. Plantação de café. Tem cana-de-açúcar também, ó. Oh, Rosângela. Um beijo pra todos de Cafelândia. A eles aí, ó. Boa tarde, Nico e equipe. Tudo bem com vocês? Estamos bem. Tirando o apetite que eu tô nele aqui. Vontade de comê-la, mano. Nossa, meu Deus. Aqui é o Celinho Barbosa de Teoflotone, bairro Bela Vista. Rapaz, estou muito feliz com a chuva. Aí, ó. Feliz com a chuva. Nico, oi. Manda um abraço pra minha esposa, Vanessa. A Vanessa aí, ó. E para o meu filho Bernardo. Bernardo, hein. É nome do garoto B, o 02. Que está de folga hoje. Valeu, Nico. Um abraço, meu amigo. Com Deus. Celinho Barbosa de Teoflotone. Alô, Celinho. Tamo junto. Celinho, Celinho. Faz uma caixeira pra nós aí. Fih. Que é esse pessoal lá mostrando o Fantone. Alô, Fantone, ó. Boa tarde, Nico. Estamos na hora do almoço. Com quem? Com o BG. Manda um abraço para o Weber. Ou Weber. Mas é Weber. Gabi. Manu. Simone. E Sargento. Geivane. Quem é o Sargento na foto? É um dos dois. Eu acho que ele está com roupa tipo de bombeiro, não é não? Né? Então é o Weber. E agora Simone. A Simone é essa, né? É, ela... Quem é a Simone? Simone é essa aqui. Sei o que, sei o que. E a Manu. Manu só pode ser a pequena. Sabia? É nome de gente novo. Por exemplo. Nico Médici. É nome de criança. Hã? Gente idoso. Era o nome do meu avô. Meu avô era idoso. Morreu. Eu vou morrer também. Não, Lamonier. Você é doido? Proxima. Para de falar as coisas que eu repito aqui. Pô. Eu falei que ela estava sumindo. Essa foto. Que homem. Olha, Lamonier. Que homem. Não parece comigo? Ah, mas eu falo para você que eu mudo o penteado de cabelo. Você fala que é tudo igual. Agora você admitiu. Isso é como eu fico. Fim de semana. Eu fico... Parece o netinho de Paulo. O que, rapaz? Boa tarde, Nico. Sou Cleide de Teó. Hoje não é dia de TBT. Sei que pensa. Todo dia é dia de TBT. É. Mas como estarei trabalhando amanhã? Amanhã estarei trabalhando. Vale lembrar hoje esse dia maravilhoso. Que dia maravilhoso? Que dia que era esse? Vamos ver se vocês sabem. O dia que ela me conheceu a mim. A eu. A mim. Pessoa. Cleide, um beijo para você. Essa foto. Essa foto é maravilhosa. Se for lá na casa da vovó Mafisa. Vovó de Vitor Cui. Alô, Vitor Cui. Vem comigo aqui.